Agora, na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Sayão e Thaís Dias. A amamentação é um dos momentos mais idealizados pelas mulheres que sonham com a maternidade. É aquela hora mágica da criação de vínculo entre a mãe e o bebê. O leite materno é, sim, o alimento mais completo para esse recém-nascido. É recomendado de forma exclusiva nos seis primeiros meses de vida, mas como forma complementar até os dois anos ou mais. Mas, como sempre falamos aqui, a maternidade envolve imprevistos e nem sempre tudo sai como esperado. E por isso estamos aqui para falar das dores e delícias da amamentação. Eu, Thaís Dias, estou na área e ela também, minha companheira, Roseli Sayão. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. A Larissa Santos, que é mãe de um casal, uma menina de quatro anos e um bebê de quatro meses, fala um pouco da sua experiência com a amamentação. Amamentei minha filha, não poderia ter sido diferente de agora estar amamentando meu filho. E a experiência que eu tenho com os dois foram incríveis. A nossa conexão, o nosso momento e a amamentaria quantas vezes foram necessárias, né? Porque é uma importância, assim, tanto salva vidas e fora o que a gente tem, né? O laço que a gente tem juntos. Eu sempre falo, quando a gente trata da questão da amamentação, que é um alimento para o corpo e para a alma, né? Especialmente para a alma da mãe e desse bebê. É o momento da criação daqueles primeiros vínculos, Roseli, não é isso? Exatamente. Há quem pense, né, que o fato de a gravidez acontecer no corpo da mulher, isso faz com que ela já estabeleça um vínculo com esse bebê que ainda não nasceu. Mas quando o bebê nasce, o bebê nasce diferente daquilo que a gente pensa, imagina, deseja. É um ser totalmente novo na nossa vida. Então é a partir do nascimento que é preciso criar esse vínculo que salva mesmo vida, como a gente ouviu ela falar. E a amamentação é o momento ideal. Todo cuidado com a criança, né? O ato de trocar a criança, de dar banho, de acariciar, de embalar e de amamentar. Tudo isso ajuda a criar esse vínculo que é fundamental na vida desse bebê. Que sufoco! Conosco agora a Bárbara Freitas, que tem uma filha recém-nascida e explica que sofreu algumas dificuldades para amamentar. Na primeira mamada da minha filha, que foi depois do parto, ela feriu ambos os mamilos. Eu fiquei com essas feridas mais ou menos um a dois meses e eu também tenho hiperlactação, né? Eu tenho muito leite, meu peito em pedra demais. Então eu tenho mastite com alguma frequência, sabe? Eu tenho que cuidar muito para não ter mastite. E aí eu procurei consultora de amamentação e também mastologista. Os problemas melhoraram bastante. Roseli, eu passei pelo mesmo problema. Contei com o apoio de profissionais que eram especializadas. Uma enfermeira em amamentação que me levou depois para um caminho de acertar a amamentação, de conseguir criar esse vínculo. Porque não foi exatamente no primeiro momento como eu imaginava. Isso acontece com muitas mulheres, né? Sim. Faz parte desse plano idealizado, né? Que o bebê chega, a gente oferece o seio e pronto. Está resolvido. Não, o número de mulheres que sofrem para conseguir amamentar o seu bebê é grande. Não é pequeno, não. E é preciso realmente apoio profissional de quem entende. O palpite de quem já teve experiência de amamentar pode ajudar algumas vezes. Mas não ajuda totalmente, principalmente quando é o caso, como a gente ouviu a Bárbara contar, de ter feridas, né? De ter mastite. Então é preciso esse autocuidado de se olhar para saber quando procurar ajuda profissional. Para bom entendedor. E por falar em ajuda profissional, conosco por aqui, a pediatra Maria Cândida Ferraris Bousada. Ela fala agora da importância da amamentação e dessa conexão entre mãe e filho. São inúmeros benefícios do leite materno e eles vão muito além de questões somente nutricionais. Esta prática fornece fatores de proteção, crescimento e inúmeras outras substâncias. Também que vão favorecer sobremaneira o desenvolvimento da criança. Sendo que vários estudos demonstram isso, inclusive o estudo brasileiro, que constatou o aumento do consciente de inteligência. O ato de amamentar cria mais oportunidade de um contato íntimo e prolongado, também frequente, entre a mulher e o bebê. A gente está falando, né, Roseli, de uma orientação médica. E aí a gente falou muito da questão do vínculo. Agora eu vou falar da saúde mesmo desse bebê. É importante reforçar essa orientação do Ministério da Saúde e das principais entidades ligadas à pediatria no mundo. A amamentação exclusiva, pelo menos, até os seis meses. Verdade, Thaís. Olha, a saúde física do bebê é muito importante. É preciso cuidar dela. E o cuidado é simples. É amamentar, oferecer o leite materno. Algumas mulheres que não conseguem amamentar, de modo algum, devem buscar o banco de leite materno para conseguir oferecer a seu bebê esse néctar, né, que vai ajudar o seu desenvolvimento físico, que ainda está acontecendo, né. A gente nasce precocemente o ser humano. Então, é preciso valorizar muito a amamentação do bebê. Vamos lá, pregada! E tem dica aqui na área sobre esse assunto. Qual é essa indicação, Roseli? Pois é, você falou agora mesmo do Ministério da Saúde, né. E eu escolhi um texto dentro do Guia Alimentar, do Ministério da Saúde, que eu considero muito bom. É só procurar Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos. Além de falar de toda a importância de dar amamentação, ajudar a mãe, ajuda também a mãe a saber quando começar com os alimentos complementares e como realizar isso. Então, o endereço do site é bvms.saude.gov.br. E o título do artigo é Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos. Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos é o artigo e a Roseli repete pra gente o site. bvms.saude.gov.br A amamentação continua sendo nosso assunto aqui no programa Seus Filhos. Tô por perto! E com a palavra agora, o Gabriel Fernando, que é pai de um bebê de dois meses. Minha esposa faz todo o trabalho, mas eu tento auxiliar ela no que eu posso, no que eu consigo, né. Que é pegar uma água pro Joaquim pra arrotar depois que ele mama. E é bem bacana você poder ajudar, você saber que você tá alimentando seu filho. É um... eu falo que é um aprendizado diário, né, que a criança transmite muito amor pra gente. Roseli, esse parceiro que está ali no entorno, ele pode também participar desse momento da amamentação? Muito, muito. O pai não vai amamentar, porque ele não tem esse recurso disponível, mas ele vai participar da amamentação. É um momento mágico, né, aí da relação da mãe com o bebê e a presença do pai pode fazer uma grande diferença nesse vínculo que ele deve estabelecer com o bebê também. Então, é importante que os pais se lembrem que não é um momento apenas da mãe do bebê, é da família. No dia 26 de julho, foi celebrado o Dia dos Avós. E o programa Seus Filhos abre espaço para falar dessa relação que, na maioria das vezes, é cheia de afetos. É uma oportunidade rica pra uma troca intergeracional, aquela chance de criar memórias, transmitir e aprender sobre as tradições familiares. E não é incomum ouvir que eles mimam demais esses netos. Mas será que eles não conquistaram esse direito? Bora conversar sobre a relação entre avós e netos por aqui no programa Seus Filhos. Minha Voz Com a palavra, o Tiago Santos, de 11 anos, que divide conosco um pouco do que gosta de fazer com os avós. O que eu mais gosto de fazer com meus avós é jogar bola e ficar conversando com eles sobre a comida. Minha avó faz uma comida maravilhosa. Eu adoro passar tempo com eles e eles são muitos legais. Eles também, às vezes, quando eu vou pra lá, me ajudam a fazer algumas tarefas da escola, quando eu tô com muita dificuldade. E nas horas livres, a gente brinca de futebol, mas meu avô lego. Roseli, é bom demais ouvir essa troca. Ele aprende, ele ensina, eles se divertem juntos. E é muito sobre isso, essa relação, né? Nossa, que lindo que foi ouvir esse depoimento dele. E eu fiquei mesmo assim maravilhada quando ele falou que delícia que são as comidas que minha avó faz. Em geral, a comida é um ato de amor. Aliás, a gente falou amamentação agora há pouco, nos primeiros blocos. E amamentar é um ato de amor que depois vai se transformando com o crescimento das crianças. E cozinhar pra eles é um ato de amor. E as receitas das avós trazem as tradições familiares. Isso é bonito, isso é importante pro estabelecimento e a criação da identidade da criança dentro do grupo familiar. Então, é bem importante que os pais se lembrem de estimular esse relacionamento. Porque como a gente ouviu, todo mundo se diverte junto quando avós e netos estão juntos. Eu também quero falar. E com a palavra agora, a Meire Dutra, ela que é a avó da Letícia, de 10 anos, e da Beatriz, de 27. E ela compartilha conosco o que aprende muito com as netas. Eu converso muito com minha netinha. Gosto de ficar com ela, gosto de conversar. E às vezes ela diz, vó, vó, não precisa ser assim não, vó. Vó, pode ser assim. Quer dizer, são a maneira deles verem as coisas que às vezes passa pra gente. A gente vê que a gente realmente pode entender esses ensinamentos e pode agir de uma outra maneira diferente. Então, eu acho que o convívio com os netos, além de ser maravilhoso pelo amor, pelo carinho, pelo afeto que a gente tem, mas também é muito bom por todo o aprendizado, o convívio que a gente pode ter com ele, aprendizado sim. E é isso, né, Roseli? Não é porque são mais velhos que só ensinam. Podem aprender muito. Podem e devem. Sabe, Thais, viver é aprender até o último momento em que a gente está vivo. Se a gente não aprende, a gente não vive. Então, é bem importante ser avô ou ser avó desse tipo, né, da Meire, porque ela aprende coisas, não apenas da tecnologia, por exemplo, que a criançada entende bem, mas também de comportamento, de ideias. E é importante ter esse espaço aberto para a aprendizagem com os mais novos. A gente vive numa sociedade que separou muito, né, jovens por idade, velhos com velhos. É o momento agora de a gente começar a estimular esse relacionamento entre todas as gerações. e a relação de avós e netos possibilita isso. Pronto, falei. Um desabafo agora chegando com o Tiago Souza. A presença dos avós nas nossas crianças é essencial para a criação, para a formação, mas também ela acaba tirando um pouco da autoridade. Esse amor incondicional dos nossos filhos com os avós é espetacular, mas que atrapalha na nossa rotina, liberando tudo que muitas das vezes nós tentamos segurar, é fato. É, Roseli, eu vou te colocar nessa saia justa, porque de um lado os pais falando, olha, é mimo demais, em algumas situações abrem precedentes que dentro de casa eles não têm. Por outro lado, os avós reivindicando, eu conquistei esse direito e quero agora só aproveitar. E aí, Roseli? É, educar crianças, cuidar delas, criar, né, não é simples, não é fácil. Os avós fizeram isso com seus filhos. E é um trabalho danado, todo mundo que é mãe, que é pai, sabe disso. Então, quando chegam os netos, parece que, assim, os avós se sentem desresponsabilizados da questão de educar. E é isso mesmo, né? Eles já passaram por essa fase e agora é desfrutar. coisa que nem sempre os pais conseguem, justamente pela função educacional que os pais têm em relação aos filhos. Agora, é preciso separar as coisas, né? Se os netos moram com os pais, os avós estão em outra casa, em outro local, não há problema algum em ser diferente na casa dos avós do que é em casa. Isso não atrapalha nem tira autoridade. É claro que as crianças vão usar isso. Ah, mas na casa da minha avó eu posso. Sim, lá você pode um monte de coisa. Lá é a casa dela, aqui é a nossa casa e aqui será assim. Agora, o mais difícil é quando os avós precisam cuidar dos netos para os filhos saírem trabalhar. Aí é complicado para todo mundo, viu, Thaís? Para os avós, para os pais e para os netos. Vi e curti! E para ajudar a pensar um pouco mais sobre esse assunto, Roseli, qual é a indicação que você traz? Eu escolhi uma comédia, Thaís, que é para avós, pais e netos assistirem juntos, darem boas risadas e de quebra pensar um pouco, né? O título do filme é Uma Família em Apuros e é a história de um casal de avós, super tradicionais, ao extremo, que precisa cuidar dos netos para a filha, que é um casal moderno, até demais. E aí mostra um pouco, né? Na ausência dos pais e das crianças, o que esses avós tentam fazer, segundo a orientação que receberam da filha, e o que eles conseguem fazer, de fato, segundo a própria orientação. Dar boas risadas, boa diversão e dar também um toque para pensar a respeito. Uma Família em Apuros. A relação entre os avós e os netos continua sendo o nosso assunto por aqui. Na minha opinião. Espaço aberto para a psicóloga Marcela Cavalcante. É de extrema importância a conexão, a relação entre avós e netos. É através deles que também nós resgatamos a nossa ancestralidade, que nos reconhecemos enquanto sujeitos pertencentes a um grupo social, a uma família que cada vez mais esses senhores e essas senhoras sábias sejam honrados em nossas famílias. Roseli, é importante falar sobre essa relação também do ponto de vista da criação de memórias, né? Eu perdi meus avós muito cedo, mas mesmo assim eles são tão presentes, porque durante todo esse período, meus pais, meus tios, os outros familiares conseguiram ir contando histórias, ir trazendo momentos em que eu estava ali, mas que eu não me recordava. E isso também é um papel desse grupo familiar. E um papel importante, né? Eu já disse a respeito da importância dessas histórias familiares que trazem os antepassados para a formação da identidade da criança dentro do grupo familiar. Mas mais importante ainda, são os sinais que eles deixaram na vida dessa criança, né? E são sinais assim, olha, a receita que a mãe faz, que ele gosta tanto, que ela aprendeu com a avó, que por sua vez aprendeu com a própria avó. E olha, isso cria uma ideia de tempo passado que para a criança não existe. E aos poucos ela vai entendendo esse desenrolar do tempo, inclusive do seu próprio tempo. E é importante também, né? Essa coisa da afetividade em relação a pessoas, ou que eu conheci muito pouco, ou quase nem conheci, como você contou. Mas é uma afetividade que mostra o vínculo familiar. Isso é muito importante para o desenvolvimento do grupo. E se você ficou com alguma dúvida, quer dividir uma experiência, mande para cá sua mensagem, seusfilhos.com.br Espaço aberto aqui no programa Seus Filhos para falar de amizade. Ser amigo de alguém envolve dedicação, resiliência, confiança. É uma escolha, um exercício. E nem todo mundo que convive com você é um amigo. E aí entra a diferença entre amizade e coleguismo. Esses aprendizados começam ainda na infância, se aprimoram na adolescência e seguem ao longo da vida adulta. E por isso, esse é o nosso assunto a partir de agora no programa Seus Filhos. Eu também quero falar. Microfones abertos por aqui para o Pedro Arthur, de 10 anos. Ter um amigo é muito bom, porque eles te ajudam, te consolam. Eles te dão presentes. Quando você não sabe de uma coisa, eles vão lá e te ensinam. Eu adorei o resumo, porque é exatamente isso. Ter amigo é muito bom, mas dá muito trabalho também, né, Roseli? A gente precisa retribuir toda essa dedicação. Exatamente. A fala dele me lembrou de uma cena daquele filme extraordinário, que é um menino que tem uma aparência muito difícil de ser aceita, né? E ele consegue um colega próximo que se torna amigo na escola. A vida dele muda totalmente. Ele tem a mãe dedicada à vida dele, pai, a irmã. Mas quando ele encontra um amigo, a vida dele fica iluminada. É isso mesmo. Tô por perto. Hora de ouvir por aqui a Luciana Cavalcante, que fala que nunca precisou interferir na amizade dos filhos. Eu nunca precisei afastar meus filhos dos amigos ou de alguém que eu perceba que não está de acordo com nossos princípios, mas sempre orientei fazendo com que ele percebesse se vale a pena ou não estar próximo a pessoas no qual não tem os nossos princípios. Nós, graças a Deus, eles foram sempre bem orientados e até hoje nós não tivemos nenhum problema. Roseli, mas muitas vezes os pais, diante dessas relações de amizade, às vezes ainda um coleguismo que vai se intensificando futuramente, pode virar uma amizade, eles tendem a interferir, a dar o palpite, a falar, Ah, essa amizade sim, essa amizade não, eu proíbo que você seja amigo dessa pessoa. Até que ponto o pai pode dar uma opinião, pode interferir nesse relacionamento? Bom, agora o que eu posso fazer, Thaís, é dar um banho de realidade nos pais. Eu quero conhecer algum pai, alguma mãe que consiga proibir a amizade do filho. A gente não consegue, né? A gente pode dar o pitaco, a gente pode criticar, a gente pode avaliar junto com o filho, mas a escolha é dele, principalmente a partir da adolescência. Durante a infância a gente consegue contornar e evitar encontros fora do ambiente escolar em que há coleguismo, né? E pra não criar um vínculo mais íntimo, mais próximo. Mas adolescente não tem como a gente interferir. E se a gente tenta interferir, a gente está violentando a intimidade do filho. E isso é bem perigoso, né? Porque ele pode achar que isso é uma coisa natural, e não é. A gente precisa ensinar aos nossos filhos adolescentes que eles devem ter privacidade. Começando por nós, dentro do grupo familiar. Pronto, falei! Agora participa conosco o Paulo Filipe. Ele conta sobre um desentendimento que teve com um amigo e como lidou com isso. Eu já tive uma briga com um amigo meu, eu não fiquei nada feliz, mas a gente conseguiu se resolver. Por mais que eu não tenha gostado da nossa briga, não foi nada de agressão, nada do tipo. A gente só ficou desentendido um com o outro. E depois de um tempo, a gente ficou se falando de novo. Porque eu não gosto de ficar sem falar muito tempo com nenhum amigo meu. Porque, para mim, eles são uma das pessoas mais importantes na minha vida. Roseli, começam as amizades, os relacionamentos se intensificam. E aí começam também os desentendimentos, aquelas discordâncias. E esse é um baita de um aprendizado quando o assunto é amizade. Verdade, é um excelente aprendizado. Aliás, o Paulo Filipe deu uma lição para muitos adultos agora, né? Quando a gente é amigo, a gente briga, a gente tem conflito. A gente fica de mal, né? Como ele ficou sem falar com o amigo. Mas isso faz falta. É preciso aprender, como ele disse, a se entender novamente. A reconhecer quem falhou. Voltar às boas. Porque amigos que a gente tem são poucos. E como o Paulo mesmo disse, eles são muito importantes na nossa vida. A amizade na infância e na adolescência continua sendo o nosso assunto aqui no programa Seus Filhos. Me conta uma história. E para refletirmos mais sobre as amizades, o que você traz de indicação, Roseli? Ah, eu trago a arte, Thaís. O mundo adulto anda estranho, né? Um pouco hostil. As amizades se desfazendo por conta de bobagens, de conflitos, de ideias opostas. Mas uma amizade deveria resistir, né? Às diferenças. Então eu trouxe um livro para adultos. Adultos refletirem a respeito da amizade. Literatura. Pura literatura. O título é O Mar Sem Estrelas. E faz a gente pensar um pouco o que é uma verdadeira amizade. E faz também a gente entender melhor o que é um laço de amizade. Espero que nossos ouvintes gostem muito desse livro. Eu gosto. O Mar Sem Estrelas. Indicação da Roseli. E reforçando para você que o nosso programa, ele fica disponível para você ouvir quantas vezes você quiser, para você compartilhar. É só acessar o site da Band News FM, o nosso canal no YouTube, ou os principais tocadores de áudio. Para você participar é simples e é fácil. Anote aí o nosso e-mail. Reforçando que esse programa tem a produção da Luana Pereira e a sonorização do José Antônio de Araújo. Agradeço a sua companhia, ouvinte de todos os dias aqui na Band News FM e agradeço sempre os ensinamentos da minha companheira Roseli Sayão. Beijo para você, Roseli. Até a próxima. Até a próxima, Thaís. Um beijo bem amoroso para você e muito carinho para os nossos ouvintes que nos acompanham diariamente. E continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos na Band News FM.